Tivemos a pandemia, tivemos alguns imprevistos aí, mas já tem 34 anos que a gente está nessa vida de marceneiro. É bastante difícil, principalmente por causa da mão de obra, que a gente não encontra fácil. A questão política, os impostos, as coisas nem afetam muito não. Eu gosto da coisa bem feita, então a gente faz as coisas tudo com travessas de madeira. Eu gosto de usar travessas de madeira nos cachorros de baixo, o fundo parafusado, algumas coisas eu não abri bão ainda, apesar de ser mais fácil. É mais difícil de fazer, mais trabalhoso, mas fica uma coisa mais bem feita, mais qualidade. E isso que mantém a gente, então o teu forte nosso a nível de cliente justamente é a indicação. Eu acho que assim, eu vou parar um dia por aposentadoria, mas eu acho que vou continuar tocando na marcenaria, porque é o que a gente aprendeu a fazer e o que eu gosto também de fazer. E meu filho, se ele quiser tocar, ele tem uma coisa que eu, quando eu comecei, eu fazia da caixinha de vender em feira rica. Hoje a gente faz umas coisas melhores e maiores e atende clientes maiores. Então ele está, tipo assim, a faca e o queijo na mão. Se quiser tocar a coisa, já está em um patamar diferenciado. Com um caldo de canaqui, um feijão carioca ali, um pão de queijo lá e um bauruca, nós mostramos uma característica bem brasileira, que é possuir um jeito simples de fazer coisas grandes. E assim é o marceneiro. Bengemade.